Bom, viu André, agora eu preciso dizer pra vocês, pra quem tiver estômago, certo? Pra não estragar também o almoço de vocês, porque o que vocês vão ver ali é um pouco forte, certo? Isso que já aconteceu, que eu vim gravar aqui, se te der problema, você faz o corte no seu vídeo, certo? Porque não pode te prejudicar, não. E eu, na verdade, eu não sei embaçar o vídeo, então eu vou pôr uma pá de X. Caso isso venha te dar problema, tá? Tem um animal morto ali, certo? Então vamos lá, a gente vai passar por ele, vai até o final da casa. Mas devem traçar os ossos, né? Sim, e o couro. Mas olha aqui, você fez isso aí, aí dentro? Sim. Mas é bizarro aqui o local. O crânio dele tá ali, tá? O crânio dele tá ali. Só o couro. Aqui tá o couro e os ossos. E aí 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 Fala pessoal, beleza? Chegamos aqui pra pegar autorização Aqui com o seu Picolis Carinha bacana Tô aqui com o pessoal aqui O André, o Jefinho O Jota E aí negão, vem cá garoto Ah moleque Que que é? Vamos lá, vamos lá conversar com o homem Bem alimentado Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo Não, aqui nós vamos pegar uma autorização Isso, pra gente gravar tranquilo No lugar, né? Fala Seu Picolis Se é longe A mula sem cabeça Eu falei que eu vinha de manhã, tô vendo É A mula sem cabeça Olha lá no trator dele, olha só Olha a bichona aí Ô Pico, como é que eu vou Como é que eu vou dar um abraço Não sei, como é que eu vou passar aqui Roda por lá na porteira Ali na porteira? É, roda por lá Tá joia A mula sem cabeça, rapaz Olha o trator dele, que bacana, cara Cacelo Não, você mata aí o joelho Não, tô com medo Pois é Não, mas tá de boa Não, é bacana, cara Lembra muito o sítio da minha volta Sério Ô Seu Picolis, tá aí só no palanque A mula sem cabeça É louco Tudo bem? Tudo na santa, rapaz Eu trouxe meus amigos Meus amigos que são de Joinville Joinville Beleza, companheiro Aí, companheiro Muito prazer, Jefferson Tudo bem? É beleza aí Tudo bem com o senhor? Tudo bem? Joia Vem cá Nós viemos aqui Além de querer buscar o queijo Nós viemos pegar autorização Pra gravar lá Onde o Beleza Beleza Sempre o aviso, né? É beleza Claro Claro Porque ele A mula sem cabeça De carrego Tá embora, hein? Gostou do seu pico? É o ricão É o ricão É o ricão, não É o ricão, sim É o ricão, sim É o ricão Olha o óculos dele, ó Olha o óculos dele, cara Entendi, são os meninos aí Vê se eu tenho óculos Só os olhos azuis Rapaz, é fazendeiro Rapaz, é fazendeiro o homem aqui, ó É eles, eles Eu sou o capatá E deles dois, ó Ixi É, é bacana Puxa, é Quem come árvore aqui tá Olha que bacana, cara Do árvore Árvore que tem, hein? Ah, eu gosto É, né? Tem E tem árvore pra dar e vender Pra fazer coisa e tudo Só que o florestal não deixa, né? Não Não A gente ia lá na tua casa? Aí a hora que eu te vi dali Eu parei Mas tá bom Tá? Então nós estamos lá Porque hoje a gente tá cheio de coisa É de Joinville Aí é tudo dele aqui, rapaz Santa Catarina Ó Ó Ó Ó Ali, ó Os três, ó Tem café no bule, rapaz Não é que nem o coitadinho, não O coração dele Não tão puto no bule Que ele vai pro shopping Só vento Só vento Ó, Ricão, e essa cabeça aqui, Ricão? Essa cabeça aí, põe o aí, ó Ó, isso Ali tem de tudo, rapaz Bom, pessoal Estamos autorizados lá, né? Beleza Beleza Então tá joia, né, André? Vamos pra lá, então? Nós vamos tá indo pra lá, tá joia? Beleza Eu vou mostrar pra eles agora de dia E depois da noite a gente vai lá Tá joia? Beleza Falou? É isso aí, pessoal Até mais Aí, beleza Olha, pique Eu vou dizer pra vocês É o seguinte, pessoal Toda vez que eu vou pra Joinville Eu vejo lá a forma do barro lá É amarelado, cara É porque tem areia Muita plantação de arroz também, né? Sim, verdade E aqui, aqui é vermelho, cara E vocês tão vendo? Mesmo com a caminhonete aí Acabou dando umas derrapadas Mas tamo que vamos Não tá muito longe agora, tá? Vamos chorar prazer É melhor absorvimento Top É no sítio mesmo, cara Pessoal, nós estamos indo pra Colônia Um local onde tem sete casas Onde a história ali O senhor acabou tirando a própria vida No local lá Certo? Cara, vai que tu me dei detalhes Depois dessa história Sim, chegando lá A gente mostra tudo Acabou morrendo, cara O pessoal acabou É um búfalo aí Não, é búfalo mesmo Sim É tudo do seu picoli, cara Eu compro os queijos dele É tudo de búfalo Sério, porra Eu vou levar um queijo, cara E é bacana, cara É muito bom, viu? Eu consegui libertar um búfalo desse aí, cara Vou explicar pra vocês lá também Não sei se vocês viram a cena do vídeo meu Que eu chego lá E eu achei que era o demônio Dentro do quarto, cara Caraca De repente, quando eu... Aí eu tive que abrir Eu dei de frente com ela De preto Você viu ali como é que é? Não, ela tava viva Dando da casa Sim, sim Abri a porta Ela saiu, cara Esquerda? Esquerda, esquerda, esquerda Não, a direita vai pra vila Pode ir, pode ir Sim, sim Após aquela casa, olha lá Cara, é difícil até que tu consegue chegar com a Dark aqui, velho Então? Porque pneu liso... É o que eu falo pro pessoal Toda vez que chove, cara Eu passo veneno aqui Loucura Manuque, que nós ia encontrar um lugar desse Jamais Jamais, jamais Após essa casa aí De madeira que vocês estão vendo Você manobra e deixa Olha lá Lá já é uma das casas São sete casas lá Então você vai fazer o seguinte Você manobra aqui E deixa ela virada pra baixo Do lado dessa cerca Entendeu? Ah, joga pra cima aqui Isso, joga aí Sim, tem uma casa ali Onde o cara faleceu ali dentro E como é que ele morreu? É, segundo eu Eles dizem que faleceu Mas eu acredito que ele deve ter tirado a própria vida ali Em relação ao que acontece aqui Que eu já peguei Certo? Já tiveram muitas manifestações fortes Mas eu também tive uma aparição obscura aqui Ali na janela daquela casa Quando eu coloquei a lanterna na árvore ali E eu entrei E isso não só aconteceu aqui Como lá embaixo Aqui são sete casas Onde antigamente era uma colônia E assim foi O local foi passando Revendendo pra certas pessoas Até chegar hoje Num proprietário que tem aqui Entendeu? Então isso é muito bacana E aquela casa lá Vou mostrar pra vocês Vamos lá agora? Bora Eu sempre faço abertura aqui À noite André Não, sobe Sobe Então passa a cerca, André Oh André Dá pra passar a cerca, mano? Cortar não Você sabe o que eu tô lembrando? Você sabe o que eu tô lembrando? Aqui é melhor 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 Tu sabe Bom, é isso, pessoal Nós já passamos aqui a parte da porteira E mostrando aí para o André Para ele estar conhecendo o local É tudo casa boa Mas olha se essas casas aí Tem brincando que é perto de uns 100 anos Dá para ver qual tipo de construção Sim, claro, o design é antigo É o que eu sempre falo Quando eu chego nos lugares assim Eu me sinto, eu chego até o local Eu me sinto assim como se fosse naquele tempo As pessoas sentadas na cadeira Conversando no final de tarde Depois de um dia de trabalho Devia ser muito bom, né? Sim, claro Uma família só, provavelmente Olha só Tudo reunido Bom, esse local aqui Esse local aqui onde nós vamos agora Viu, André? Aqui foi onde aconteceu Eles encontraram esse senhor morto aí Será que foi meu óculos Que passou alguma coisa lá Parece que eu vi algo passando lá dentro Sim, mas vamos lá Vamos por aqui A gente já vai naquela casa Ah, eu acho que foi algum galho Que deu a impressão que tinha algo lá Mas eu não duvido de nada não, cara Porque é obscuro É esse local aqui Exatamente aqui, André Exatamente aqui, André Eu já fiz um Eu já usei o K2 aqui, cara Vocês podem ver ali, ó Tá vendo como é que tá torto ali, ó Cara, essa parte ali, André Tá vendo como é que tá torto ali, ó Certo Cara, aquilo ali Ele chegou a fazer isso aqui assim, ó Quando eu tava fazendo o K2 ali, cara Foi impressionante Eu já gravei algumas coisas aqui também Só aqui nesse local Não, isso aqui é uma casa Isso aqui foi uma casa O cara morreu aqui dentro O Ricão não tem coragem de passar aqui, não Tá brincando que isso aqui é uma ruína de uma casa Sim, isso aqui é uma ruína de uma casa, ó Aqui era a porta, os quartos O cara morreu aqui dentro Exatamente aqui dentro Ah, entendi Ele morreu aqui dentro, cara Isso aqui era a casa dele Ele morreu aqui Faz quanto tempo? A gente, tu sabe? E dá... Cara, o Ricão me falou, cara Eu não recordo agora Porque você sabe, André São tantos vistas, tanta coisa Cara, deve fazer uns 40 anos isso aí, velho Ah, deve fazer Ah, tá Tempo, não tem mais nada pra cima, velho Ele morreu aqui, cara Ele morreu aqui Entendeu? Bom, pessoal Tá sendo estelhado lá Que eu tô vendo Estão estelhando aquela casa Cuidado no chão aí, viu? Eu vou dar um salvezinho aqui Só pras pessoas que... Bom, pessoal É isso Eu fiz um corte aqui Enquanto o André estava dando salves ali Ok? A gente vai continuando aqui Mostrando o local Certo? André, aqui, ó A gente vai ter que dar uma apertada no passo, cara Porque você tá vendo aí Que tem bastante coisa ali, né? Cara, e hoje a gente vai Descer um cinto aí do rito Olha, cuidado com o soquinho, ó Batei a perna aqui e ferrou Entendeu? Aqui, André Aqui, ó Cara, vou ser sincero pra você, cara É bizarro E uma vez Quando eu cheguei aqui, ó Você tá vendo essa porta aqui? Cara, havia um animal aqui dentro Um animal aqui dentro, cara Pode ser que vá ficar um pouco escuro, hein? Será que não? Eu acho que não, né? A câmera dá uma corrigida Cara, mas tá tão escuro Olha isso Como é que tá escuro assim, ó Durante o dia Encosta você, André Eu com esse óculos aqui Eu não sei, cara Cara, você é louco Olha como é que tá isso aqui Cara, que que é isso, mano? Cara, que que é isso, velho? Cara, olha isso, mano Olha isso Olha isso Olha isso, cara Dá uma olhada Opa, 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 opa Cara, tem um animal preso aqui Cara, meu coração foi a mil Dá uma olhada nisso Olha isso Cara, você é louco Eu juro que eu achei que eu tinha visto O demônio aqui agora A hora que eu fui abrir a porta Cara, meu coração foi a mil aqui Bom, pessoal Eu acho que o animal preso aí Não é legal Tá Eu vou tá Vou tá voltando lá agora E avisando Ao proprietário Certo? Eu tô pensando em abrir isso aqui E ele pode vir pra cima de mim aqui Certo? Porque eu acredito que o animal Não pode ficar preso aqui Ele deve ter Ficou preso aí sem querer Certo? Igual aconteceu lá Que eu acredito Virar aqui, pessoal Eu acredito que isso aqui Deve ter acontecido Certo? E algo Me guiou aqui Pra tá livrando esse animal Dessa situação Porque ele deve estar com muita sede aqui Certo? E fome A gente não sabe o tempo Que ele tá aí dentro Certo? Porque eu acredito que o animal Não esteja preso aqui Pelo proprietário Porque o animal Quando ele é separado No local Ele é separado No próprio pasto Em coisa desse tipo Ele deve ter entrado aqui E ficado preso aqui dentro Igual aconteceu lá Na casa dos ossos Vocês podem ver Aquela ossada Aquilo lá Eu acredito que o animal Ficou preso lá E acabou morrendo Lá dentro de sede E fome Tá? Com certeza Morre de sede primeiro Que é de desidratação Cara, eu vou ter que dar um jeito aqui Eu não posso deixar esse animal Desse jeito Certo? Ele preso aqui Não pode Eu vou estar abrindo aqui Certo? Deixa eu ver se a câmera Tá pegando Isso Deixa eu deixar pegando Certo? Seguinte Eu vou abrir aqui Se eu sair pra lá Eu fico preso Então Eu vou sair E vou fazer essa curvinha E torcer pra que esse animal saia É whether É 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 Eu achei que era, cara, entendeu? Tá maluco, ô Vai ficar bem escuro Pra mostrar aqui agora, né, André? É, não, mas dá pra mostrar assim É, tá pegando legal Cara, tá bizarro, hein? Né? Vamos descer pras outras lá, André? Porque o intuito também nosso aqui, além de eu estar te apresentando aqui É voltar à noite aqui, certo? Sim Ok? Cara, mas eu já tô sentindo um frio estranho aqui, cara Sem dúvida Tem mais casas pra cá, tá, ó Todas elas são obscuras, cara Mas a gente vai descer aqui Cuidado não se enroscarem aí, ó Tá vendo que tem muita coisa aí? Vai parar aqui por baixo? Vamos, vamos aqui, ó Aqui é o caminho Aquela casa grande lá na frente a gente não vai ver, então A gente volta ali no final e passa por ela Fechou? Tá, ó Deixa eu só explicar Tá vendo lá onde tem aquela casinha pequena lá? Certo Do lado de lá dela tem um poço, cara E tá aberto em cima É Sim, claro Por isso que é importante, pessoal A gente vem durante o dia Pra poder ver esses pontos, né? Perigosos Onde tem buraco, onde tem poço Por isso você já conhece aqui Mas a gente é a primeira vez Então A gente tá no meio do nada aqui Então Tem que ser imagem de erro zero, né? Jota, Japim? André, eu vou falar pra você É pancada à noite aqui, cara Prepara Sem dúvida Pra me dizer que tem mais casa aí pra baixo Sim, são as casas, cara Que ali já tiveram aparição também Ó, eu prometi uma vez Eu prometi uma vez pegar esse caminho aqui, cara Mas até hoje eu não fiz isso Agora que eu tô lembrando Cuidado com o arame aqui, hein, ó André Olha isso aqui, ó Olha isso Você imagina a noite Como que você vai ter sua visão Entendeu? Eu vou ser sincero É igual você disse É legal tá vindo durante o dia Pra ver buracos Mas o mais gostoso Quando você não conhece É chegado à noite Aí vai te bater um sentimento diferenciado Entendeu? Mas vamos cair Vamos, vamos lá Colônia Pra você ter uma ideia Tem uma casa de madeira lá pra trás Que eu nunca entrei Cuidado que tá caindo isso aqui, viu A hora que a gente estiver aqui, ó Vocês vão até se admirar Como não caiu ainda Olha isso Dá uma olhada nessa árvore seca, cara Que louca Bom, vamos lá, André Eu tô acelerando aqui O pessoal aqui, tá É porque é grande, pessoal Além de ser grande Eu tô gravando com a 11 aqui, cara Com a GoPro 11 Então ela pega em 5.3K Olha isso, cara Dá uma agonia de ficar aqui, não dá? Isso aqui, vi aí, abaixo Já era Não, dá pra falar muito alto aqui, não Então Quer entrar na frente, André? Ou entra? Eu quero porque esse aqui tá caindo Ok Essa licença aqui do local Muito antigo Tudo muito, muito antigo E eu aqui também, ó Olha só isso aqui A gente sai por aí, André Tem um cheiro forte, né? Cara, vocês não tem noção Essas caras aqui tem quase um 100 anos, velho Vai, já que Se não tiver mais Se não tiver mais André, aqui 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 tiveram umas manifestações fortes, cara Poxa, bem dividida mesmo, cara Tô um cheiro bom, bosta Eu tive um sentimento forte aqui, ó Aqui, aqui já acontecendo coisas, cara Obscuras aqui, viu, André? Olha o piso pra vocês verem como é que é antigo, ó Olha isso, André É antigo ou não é? É verdade É antigo, né? Isso aqui, cara Talvez você só encontre no cemitério dos azulejos Sim Cara, eu não achei porra no livro, não é? O Jarrão? Sim, ele teve uma manifestação de uma vez Pode erguer Vai lá Isso aí tem história, esse Jarrão, não é? Tem, eu só não resgatei ele porque eu... Eu não tive o sentimento de fazer isso Mas é bacana Ele tá quebrado, né? Sim Vamos lá, André Olha aqui, que louco A forma que essa árvore fica assim, ó Tá enraizando Enraizando aqui na parede Faz parte da estrutura da casa Isso aqui já estourou uma vez, André Cara, veio o vidro em mim, cara Cara, tá tudo escorado Dá uma olhada, cara Não, não é? Não, se você olhar assim, é muito sinistro É muito bizarro Com certeza, muita gente imaginaria isso aqui Como se fosse um local de bruxa Ou algo do tipo Não dá uma aparência assim Olha essas árvores, cara Olha essas árvores Olha isso Ó, antes da gente entrar no local Quero mostrar aqui pra você, André Certo? Eu já fiz O pessoal gosta muito do gravador que eu uso, sabe? Eu já fiz o gravador aqui, ó Eu já fiz o gravador aqui, ó Nessa parte Eu já fiz o gravador aqui Eu já deixei a lanterna ali, cara Eu já vi a entidade aparecendo ali Esses vidros estouraram lá dentro Vamos cair lá pra dentro? Vamos lá Cara, olha só Aqui, ó Aqui, ó Cara, ficou só aqui Vocês vão... Eu já repeti isso umas 500 vezes, né? É? Eu já repeti isso umas 500 vezes, né? Mas, cara, é top demais o lugar, né? Sim São sete Ah não, que olhamos, que olhamos Acho que passamos, acho que umas quatro, mas... É, com certeza o pessoal tá impressionado aí Não é pra menos, né? Eles vão se impressionar, pessoal Porque eles vão ter noção Vou levar eles lá em Festa de Sanhen Ainda hoje No período do dia Eles vão se impressionar com o tamanho da árvore que tem lá Olha isso, cara Cara, acho que eu nunca vi uma árvore tão grande na minha vida assim, de perto Sério Juro por Deus Então se prepara Porque hoje eu vou levar vocês em Festa de Sanhen Eu nunca vi, cara Você coloca umas quatro árvores dessas junto Sério? Sim Vem perto daqui pra você ver Quatro Eu sei que talvez não pegue no vídeo, mas olha aqui Olha perto aqui, velho Vem aqui onde eu tô Tem noção aqui Vem aqui onde eu tô Olha a altura disso Olha o tamanho disso Ô, Jefinha Lá em Sanhen Lá, festa de Sanhen Você vai sentir uma formiga perto da árvore, cara Sério? Sim É muito grande Você abre os braços, você não fecha ela Caraca Não sei o que será que é árvore frutista Não, isso é um pé de manga Ah, uma mangueira? Sim Olha só, velho Os dois É gostoso vir gravar aqui quando tem manga, viu? É louco, cara Top Você é louco Vamos lá, então? Olha só essa árvore, Ulisses Que detalhe interessante, hein? Sim, eu sempre quis fazer capa, cara Eu sempre quis fazer capa Eu sempre quis fazer capa Ela abraça Ela já faz parte da estrutura da casa Como é que aconteceu isso, cara? Isso aqui mostra Dá pra ter uma noção Eu acredito que ela deve ter vindo de dentro pra cá Porque essa casa tá vazia É, né? Claro Pra não estragar também o almoço de vocês Porque o que vocês vão ver ali é um pouco forte É mesmo? Certo? Isso que já aconteceu Que eu vim gravar aqui Se te der problema Você faz o corte no seu vídeo Certo? Porque não pode te prejudicar Eu, na verdade, eu não sei embaçar o vídeo Então eu vou pôr uma pá de X Caso isso venha te dar problema Tá? Tem um animal morto ali Certo? Então vamos lá A gente vai passar por ele Vai até o final da casa Mas deve estar só os ossos, né? Sim, e o couro Mas olha aqui Você fez isso aí? Aí dentro? Sim Mas é bizarro aqui o local O crânio dele tá ali, tá? O crânio dele tá ali Só o couro Aqui tá o couro e os ossos Cara, eu vou até ele ficar filmado Se quiser que não pode mostrar Não tem de filmar, né? Ah, aqui é um pouco de ouro só pra mostrar Ah, sim, parece mais um pano em cima, né? É, mas isso aqui não vou mostrar É, eu acredito que não dê problema Mas quando eu cheguei aqui Olha isso Olha isso Olha isso Como é que é isso aqui, cara? Tô sentindo cheiro de cabeça Não tem cheiro Eu tô sentindo, cara André Vou te falar pra você, cara Que essa porta Ela veio uma violência pra cima de mim Que você não tem noção As coisas foram muito fortes aqui dentro E a aparição Que eu vi ali, ó Ah, um morcego em cima de ti, bicho É um morcego em cima de ti, né? Ah, sim, aqui, ó Caraca, velho Hein? Aqui, André A aparição que teve ali, cara Foi impressionante Eu espero conseguir isso pra vocês hoje à noite Porque eu cheguei Dá uma tremidinha, cara Vou falar pra você O que aconteceu ali Foi impressionante Agora esses vidros que estouraram E vieram pra cima de mim, cara Eu vou falar Bom, agora eu pergunto a vocês Você quer Você quer Conhecer aquela lá de cima Ou já ou só à noite? Cara, vamos fazer o seguinte Vamos deixar então Eu acho que pode deixar pra noite Deixar pra noite Porque eu vou lá, hein, cara Tá certo Deixar pra noite Porque aí dá o sentimento Que você falou lá Pô, é legal chegar num lugar Que tu não conhece Aham É bom vir de dia Pra você ver os riscos, né? Mas se tu puder vir à noite Sem ver de dia Pela primeira vez É diferente E agora Vou até mostrar pro pessoal O horário aqui, ó Dez, vinte e quatro É, não, você dando Certo Então a gente vai voltar aqui Só É uma madrugada À noite Bem tarde, né, Ulisses? Então Cara, a gente vai almoçar Vamos fazer um rolê Aí pra cidade Vamos almoçar Depois de seguir Ah, mas até chegar No lugar da moça Então é isso aí, pessoal Até a noite Com mais um Memória Sobrenatural E chamos E chamos E chamos E chamos E chamos Os votos de uma linda manhã Ao abrir os olhos O torce mago da culpasa a distanciar E o vazio completo O coração para de pulsar Na memória o passado Um flat rápido vai eternizar Mas se eu pudesse voltar Eu puder mudar Mas a vida não permite Eu no passado Olhamos pra frente E vivemos o amanhã Olhamos pra frente E vivemos o amanhã Vigantes tristes marcam do passado Profetas dizem o amanhã Do mundo vacado sem poder olhar Por alguém que não te deu a mão Doenças, piadas, a destruição O hiper na terra onde são ilusão Vacinas, piadas para remedição Palavras folhas sem explicação Palavras folhas sem explicação E vivemos o amanhã Memórias sobrenatural Memórias sobrenatural Ono o amanhã O amanhã É salto É salto